Ah não, cadê minha mãe? Eu me perdi da minha mãe, não Cadê ela? Não, 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 onde é que eu tô? Ai, tô perdida, tô muito perdida Socorro, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E além disso, eu tô com fome e com sede Ai não, não, cadê minha mãe? Por que que eu fui me perder disso? Ai, não acredito nisso Tá, bora Eu acho que vou procurar alguma coisa pra comer aqui Porque eu tô com muita fome E com muita sede também E eu tô no meio do nada Tá, bom, eu tô comendo isso aqui Porque eu tô com muita fome Então, aí, boa E com sede também Ai, deixa eu comer Comidinha aqui, já que eu sou herbívoro Eu como foguinhos aqui, né E tem um morcado aqui, pelo menos Ufa, essas plantinhas até que me salvaram Mas eu tô perdida Eu não sei onde eu estou Eu não sei saber onde que estou Ai, cadê minha mãe? Tá Eu espero que eu encontre ela logo Vou procurar alguma coisa pra beber água Tá, será que tem um rio Ou alguma coisa assim Um mar, não sei Tô perdida Ali, ali, achei Um lugar perfeito Pra eu beber água E matar a minha fome também, né Ai, como é que eu pude esquecer onde está minha mãe? Agora Agora que Ah, o que eu vou fazer? Eu não sei onde está minha mãe E, bem, eu tô perdida Eu não sei onde eu estou Eu não sei onde está minha mãe Ah, socorro Meu Deus Socorro Socorro Ah, socorro, socorro, socorro Eu não sou um bichinho marinho Sabe Respira, respira Tá, vem aqui, bora Boa, socorro Mamãe, mamãe Cadê você? Ah, onde será que ela está, gente? Oh, não Ah Ufa Saí, saí do lago Ai Onde é que está a mamãe? Ainda bem que eu consegui sair do lago Mas se eu não saísse Ai, não tô gostando disso Eu não tô gostando Deixa eu ver um pouquinho de água Pronto Tô cheia Tá, eu vou ir por aqui Pra ver um livro da minha mãe Porque eu não tenho ninguém Aqui perto pra me ajudar Então Vou estar indo ali Olha quantas frutinhas Hum Mas eu não sei se são saudáveis Minha mãe me ensinou Que eu tenho que comer mato Esses matinhos que ficam aqui assim É muito bom pra nossa saúde E Ela que me adotou Quando eu era apenas um novinho Bem pequenininho E redondinho Ela me adotou E agora é minha mamãe Ai Que saudade dela Socorro Socorro Ai, não Onde é que minha mãe tá, gente? Vai que eu encontro a minha mãe, né? Ai Que triste, pessoal Não acredito Eu ia pedir da minha mãe Eu não sei onde ela tá O que é aquilo? Talvez ela saiba onde tá minha mãe Ei Você aí Deixa eu ir pra ela Peraí Eu reconheço É a minha mamãe Mamãe Ai A Nila não está aqui Ai Que bom Não estou As perdido Mamãe Me leve pra casa Por favor Mãe Agora sim Vamos ir pra casa Aqui É nas cavernas Aqui Chegamos A nossa casinha A caverna Aí sim Prontinha Chegamos A minha casinha Lar doce lar Agora sim Não vamos correr perigos, né? Onde é que está aí mesmo? Será que alguém vai invadir a nossa casa Enquanto nós Não estávamos aqui? Eu acho que Espero que não Aqui Nossa casinha Pronto Chegamos Ah Como é bom Não ficar perdido Eu nunca mais vou sair Por aí Sem Sem permissão da mãe Agora Eu estou começando A ficar com fome De novo Sim Eu sou muito Fominha mesmo Ai Estou com fome Mãe Vamos Comer alguma coisa E no caminho Eu vi um matinho Muito fresco Uma gravinha Muito fresca A gente está comendo Vem mamãe Não quer nem perder de novo Aqui mamãe Achamos A gente tem bastante Comidinha Para a gente comer Olha ali Quanta Mato Uau Quanto mato Amei Vamos lá comer a graminha Mãe Uh Vem mamãe Não quero ficar perdido de novo Olha Olha mamãe Quanto Ah não Ah não Minha mãe Ela morreu Socorro 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 Não Eu tenho que me esconder Ele matou a minha mãe E agora O que eu faço Estou sem minha mamãe Ah não Que triste E agora Não Não E agora O que eu vou fazer Minha mamãe morreu Ai Ah não Estou muito triste E eu Perdi de casa Eu não sei onde que fica A nossa casa Ai não Eu acho que vou ter que dormir aqui mesmo Nesse chãozinho Vou colocar a moda de visão noturna Que os dinossauros têm Estou muito triste Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti